Hoje se tornou projeto de lei e que se aprovado beneficiará 35 milhões de aposentados e pensionistas. Quem teve essa ideia maravilhosa, essa iniciativa, foi o youtuber Milton Danutz, que já está aqui ao meu lado. E a gente vai bater aquele papo, vamos conversar para saber um pouquinho mais sobre isso, né Milton? Seja bem-vindo. Obrigado, Marília. Falei certo o seu nome, Danutz? Dan Tunis. Dan Tunis, tá? Milton, me fala um pouquinho, né, o que o seu canal, né, e você, claro, né, tem a ver com essa criação dessa lei do 14º, é 14º salário mesmo? 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS. Ih, Milton, conta pra gente isso, vai. Na verdade, assim, a gente está todo mundo nessa pandemia, sofrendo as consequências dela. E o que a gente percebeu foi o seguinte, eu comecei com esse trabalho de apoio às pautas que apoiam as necessidades de aposentados, e pensionistas como um todo, há cerca de um ano atrás. Com a pandemia, a gente intensificou isso, porque toda a sociedade passou a ter problemas, né, por conta dessas consequências. E a gente, e nos chamou a atenção, o aposentado e o pensionista que foram uma das camadas mais prejudicadas por serem os mais vulneráveis, né. Eu não sei se a maioria das pessoas percebem, mas com a pandemia, muitos filhos, netos perderam seus empregos e voltaram pra onde? Pra um outro lugar que tinha uma renda garantida, né, que é a casa dos pais. É verdade. E eu percebi, em um dos vídeos até que eu veiculei no meu canal, eu percebi que uma das ações do governo foi antecipar o 13º salário. Só que aí eu chamei a atenção dos aposentados pra uma coisa, se o 13º está sendo antecipado, no final do ano não vai ter 13º. Ou seja, vamos criar o 14º. Ou seja, vamos criar o 14º. Então, existia sim uma expectativa por ser algo novo, né, pras pessoas, pra essa camada da sociedade que são os aposentados e que, se o meu 13º foi antecipado, provavelmente eu posso ter um 13º ainda em 2020. Só que não, infelizmente. Daí surgiu a ideia legislativa, não apenas só do meu canal, né, eu me uni com mais três canais que trabalham com o mesmo objetivo e aí surgiu essa ideia. Eu não sei se as pessoas sabem, mas qualquer cidadão pode ter uma ideia legislativa, né. Claro, com certeza. Ele programa essa ideia, ele formata essa ideia, coloca no site do E-Cidadania e aí vai pra votação. E precisa-se alcançar no mínimo 20 mil votos pra que essa ideia se transforme numa sugestão, né. Em dois dias apenas a nossa ideia alcançou 46 mil votos. Nossa, olha só. Então, rapidamente esse projeto chamou a atenção do Senado Federal e aí o senador Paulo Paim, né, entrou em contato conosco e ele abraçou essa causa, né, fez a relatoria, aprovou, né, na área de recursos humanos e aí o projeto foi abraçado por ele e rapidamente se transformou no projeto 3657 que trata do 14º salário para 2020. Olha aí, que ideia maravilhosa, né. Agora, como é que surgiu esse trabalho pelos idosos, né. Como foi isso, assim, como foi que você pensou em tudo isso? Na verdade, tudo começa em casa, né. Você tem pais, idosos, né. Tenho, tenho sim. Já são todos aposentados? Meu pai, sim. Meu pai recebe um dos benefícios que o INSS oferece, que é o LOAS, né, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. A minha mãe já é falecida, mas com o falecimento da minha mãe, eu assumi os cuidados da minha avó. Sim. E aí, no dia a dia, vendo os problemas que ela enfrentava, isso foi me chamando a atenção e lá atrás, logo quando eu assumi essa paternidade da minha avó, eu fiz o meu canal. Sem grandes pretensões, mas para conhecer mais um pouco do que era a vida dos idosos e infelizmente a gente sabe que a cultura brasileira não valoriza os nossos idosos. E aí você foi se aprofundando. E aí fui me aprofundando, estudando, é. Claro. E, como eu te falei, agora com a pandemia, eu mergulhei de cabeça nisso. O canal no YouTube teve um crescimento muito grande em poucos dias, né. Hoje a gente já está com mais de 150 mil pessoas inscritas. E através dele a gente também tem trabalhado as outras redes sociais para dar esse apoio aos aposentados, aos idosos como um todo, né. Realmente é uma camada bem vulnerável, bem necessitada de informação, de atenção especial. E daí surgiram essas pautas super importantes. Além do 14º, a gente tem tratado do aumento da margem de empréstimo consignado para eles também. Também. Então tem outras coisas, né. O canal tem feito outras coisas para eles. São muitas pautas importantes. Falam bastante coisa sobre isso. Isso. Então é importante até que possam, né, dar uma olhadinha no canal, né, para se... Uma coisa que tem me chamado a atenção é a gente recebe muito feedback deles. É muito gostoso você ver que você está ensinando para eles a cidadania, coisas básicas, né, do dia a dia, de colocar em prática o seu direito, né. Sim, sim. Então assim, eles são encantados com isso. Mas eu tenho achado incrível essa experiência e acredito que outras pautas importantes virão, com certeza. Então o canal, ele tem, assim, surgido para ajudar bastante, né, os aposentados, né, de todo o Brasil, né. Muito, muito. Inclusive hoje, nesse momento, tem muita gente do Brasil todo vendo a gente, tá, pelo Facebook. Com certeza. E ontem, gente, foi postada aí a foto que você vinha para cá, tá, e teve bastante comentários, né, na foto sobre ele. Que bacana isso, viu. Então, é um reconhecimento, o pessoal já realmente já está aí correndo, curtindo, vendo o seu canal. E isso tem... é bom porque ajuda bastante, né. Eu mesmo nem sabia, assim, né, dessas coisas de... Décimo quarto, a gente acha que é o máximo, né. Agora, podia ser para todos, né. Verdade, né. Podia ser para a gente também, né. O político tem décimo terceiro, quarto, né. Quinto, sexto. Quinto, sexto, né. Nós também podíamos ter, né. Vamos criar também o canal, né. Para os jovens, né. Tem um detalhe, Marília, que é importante falar. Essa abertura dessa possibilidade do décimo quarto, a gente já está comprovando, né, que existe dinheiro, sim, para bancar esse décimo quarto. Que seria uma preocupação do setor de economia do país, lógico. Sim, sim. Nós não seríamos irresponsáveis de darmos uma ideia, né, e ela ser abraçada por um senador tão experiente como é o Paulo Paim, se não tiver fundo, né, fundos para bancar, né. Será mais ou menos 47 bilhões e meio. E seriam quantos por cento o décimo quarto? Seria o quê? A mesma coisa do décimo terceiro? Exatamente. Hoje, o salário mínimo, quem é do INSS e recebe pelo INSS, pode receber de um salário mínimo até seis salários, que é o teto. Então, quem for receber o décimo quarto são pessoas que são aposentadas, pensionistas ou que recebam qualquer tipo de benefício, como auxílio doença, auxílio reclusão. Essas pessoas também serão alcançadas. Então, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, quem teve décimo terceiro antecipado, com certeza, sendo aprovado o projeto, terá direito ao décimo quarto. E o valor será exatamente o mesmo que você recebeu no décimo terceiro. Que maravilha! Gente, olha, tem um monte de gente de todo o Brasil aí, entrando pelo nosso Facebook, falando. Coisa boa. Tem gente de Brasília, Belo Horizonte, de todo canto, né? Tá todo mundo gostando, viu? Olha, coloca aqui, ó. Tem um monte de gente, ó. Vamos lá, ó. Tânia, bom dia, Juiz de Fora, ligadinha aqui. Também tem a Genilda. Também tem aqui a... Ó, aguardando o Milton aqui, ó. Tânia, tá vendo? Já tava te aguardando, hein, Milton? Coisa boa. A Lady também, a Marlene. Beijo grande, Marlene. Bom dia, Milton. Estamos juntos. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por tudo. Henrique também, que tá aqui, de Campina Grande. Olha aí, ó. Esmone, ó. Milton Donutis. Os aposentados e pensionistas itapirenses. É isso? Itapirenses? Itapirenses. Agradecem pro seu apoio e luta. Bom dia. Olha aí. Que maravilha, viu? Isso é bom o reconhecimento, né? Isso é bom porque também o pessoal tá ligado no seu YouTube. Tá vendo aí as dicas maravilhosas que você tá trazendo. Essa lei aí que foi muito boa também pra ajudar os aposentados. Vamos criar uma lei, gente, pra ajudar todo mundo agora, Milton. É, eu vejo o Marlene o seguinte... Milton, ajuda a gente também, Milton. Ó, se a gente colocar na cabeça, em prática, né, colocar que tem poder. A Constituição diz o quê? Que todo poder emana do povo. Exatamente. O povo só precisa lembrar que ele é quem tem o poder. Exatamente. Um dos feedbacks positivos também que eu tenho tido, que é dos que mais me agrada, é ouvir pessoas de meia idade e já aposentados dizer, Milton, eu tô aprendendo a valorizar o meu voto. Porque a gente não pode esquecer que o que eu faço na urna hoje vai refletir durante os próximos quatro anos. Exatamente. Um outro discurso que a gente tá colocando por terra é, ah, eu não discuto ou não falo sobre política. Se você tem esse discurso, muda ele, tá? Sabe por quê? Porque enquanto eu digo que eu não gosto de discutir política, vem alguém mal intencionado que gosta e faz. E faz errado. E tira proveito de nós, que somos brasileiros, e os colocamos lá. Então a gente precisa aprender a votar, aprender as coisas mais básicas que a cidadania nos exige. Pra que a gente possa ter um décimo quarto e outras melhorias que não só os aposentados, mas que todos os brasileiros precisam. Exatamente. É isso que a gente precisa aprender. Agora, que projeto, né, o canal também defende em nome deles nesse momento? Olha só. As três principais pautas que nós temos no momento é o décimo quarto, o aumento dessa margem. Hoje, Marília, quem é aposentado e pensionista pode tomar como empréstimo consignado que hoje no Brasil, ainda que alto, é a menor taxa de juros cobrada. Tá em torno de 1,80 ao mês. Então a gente luta pelo aumento em 5% dessa margem, que hoje é de 30%, tá? 30% pra que ele tome o empréstimo e também tem mais 5% pra que ele tenha acesso a consignados através de um cartão de crédito que tem desconto direto nesse benefício. A nossa luta também é pra que aumente-se em 5% e aí ele tenha um fôlego e não necessite buscar num crédito pessoal onde o juros chega a 23% ao mês. é altíssimo, é uma verdadeira agiotagem, sabe? Essa é a verdade. Além desse, também a gente tá lutando pela suspensão de quem já tem empréstimo consignado durante 4 meses. Ou seja, durante 4 meses, o banco que emprestou aquele valor pro aposentado suspenderá ou suspenderia, se vier a ser aprovado, durante 120 dias, aquelas parcelas de empréstimo que serão lançadas pro final do contrato. E que fique claro que tem muita gente achando que essa ideia é pra dar calote nos bancos. Não! Quem toma empréstimo consignado sabe que ele é debitado direto da conta. Direto. Então não tem como dar calote. Direto mesmo. Então basicamente seria uma prorrogação, uma pausa. Então no final desse contrato, as parcelas voltariam sem adição de juros a serem cobradas. Até porque já existe juros, né? É verdade. E olha, nada mais justo, né, do que esse aumento mesmo. Porque assim, os idosos, gente, são quem mais paga plano de saúde caro, né? Os planos de saúde dos idosos também são muito caros. Muito altos. Muito altos. A gente tem recebido muita, mas muitas mensagens. Algumas é de partir do coração, sabe? Aposentado dizendo, Milton, eu não tenho mais dinheiro pra comprar meus remédios. Exatamente. Gasta com remédio. Remédio caro demais. De tudo isso. Você acabou de dar uma notícia aqui. Alimentação não para de subir, né? Também. Estão se aproveitando das pessoas e de nós também durante essa pandemia pra aumentar muito. A gente que vai no supermercado tem... Aumentar de tudo, né? Tudo, tudo. Não só comida, a parte de alimentos, né? Exatamente. Mas muita gente aumentou muitos produtos, né? Muita coisa. Exatamente. Achando assim, ah, vamos se aproveitar agora, né? Tá todo mundo precisando. É uma coisa que a gente precisa, necessita. Claro. Necessidade básica, né? Das pessoas ajudarem, elas pioram a situação, né? Exatamente. De todos nós. Infelizmente, essa cultura brasileira de se aproveitar é muito complicada. Então a gente tem que combater isso, sabe? Hoje o meu canal tem portas abertas. Esses assuntos, graças a Deus, nos deu visibilidade, né? Nós já conseguimos trazer vários políticos pra serem entrevistados. Eu não falei, mas além de YouTube, eu sou de formação jornalista. Ah, que bom. Eu tenho esse compromisso com o meu canal, com o meu público, de trazer pessoas que podem fazer alguma coisa. Vamos se candidatar, viu? Vamos se candidatar, porque aí pelo menos a gente já tem uma pessoa que vai... Pra unir em força, a gente precisa trabalhar. Pessoal, quem faz o Brasil ser o que ele é, somos nós. É verdade. A gente precisa parar com o discurso de colocar sempre a culpa no outro. Se não tá bom, porque tem minha participação também. Com certeza. Então pode ter minha participação pra melhorar isso, né? A gente precisa ter essa mentalidade de mudar as coisas, tá? Tá, e vamos deixar o YouTube aqui. Deixa o seu canal aí, qual é o canal? Quem quiser seguir a gente, se inscrever, é muito importante que você busque lá, é Milton Dantunes, o canal tem o meu nome, tá? Assim como todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, Milton Dantunes. Segue lá e você vai ficar diariamente atualizado. A gente tem lives sobre assuntos, com entrevistas, além de outras pautas que virão futuramente. Tá aí, viu? Muito obrigada, Milton, por sua participação aqui. Obrigado, de coração. Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo a jurista Mariana Tavares, que tá ali também escutando sobre esse assunto. Tenho certeza que ela gostou também, não foi, Mariana? Coisa boa. Pois é, minha mãe que tá aí em casa, aposentada, amou. Tenho certeza que ela vai me ligar daqui a pouquinho. Menina, que novidade, que coisa boa, Mariana. Pois é. Ela vai me ligar pra mim? A gente tá dizendo que isso é um furo de reportagem, tá? Ninguém falou na televisão aberta ainda sobre esse 14º. Que coisa boa, viu? E que vem o 15º também, né? Deus quiser. Ah, já me aposento, meu Deus. Deus é Jesus. Olha, ó, vou pro próximo bloco.